Música Patrícia Candoso relata momento dramático do pós-parto Música Uma semana depois de ter sido mãe pela primeira vez, a atriz revelou no seu blog os momentos complicados que viveu no nascimento de Maria Clara Música Não correu propriamente tudo bem, ao fim de horas intermináveis de espera, sem comer, sem dormir e depois de 5 ou 6 trocas de equipa médica Lá me levaram de emergência para fazer cesariana Música O momento mais dramático ocorreu, contudo, depois do parto Música Desconfiaram, através de análises de sangue, que a Maria Clara poderia ter uma bactéria e que tinha uma infeção contraída no parto Estive apenas uma noite com ela a desfrutar da magia de ser mãe No dia seguinte, foi levada para a neonatologia para fazer antibiótico e ser vigiada Música Estando longe dela, longas caminhadas do quarto do hospital até a neonatologia Três dias depois tive alta e os meus dias foram casa-hospital Casa, retirar leite com a bomba para estimular, sempre com aquela dor de pós-operatório Nem sei onde fui buscar forças, ou melhor sei, agora sou mãe Música Música